Olá, boa tarde. Essa é a balança improvisada que eu botei para não estar machucando eles. Que é o Samuel que está segurando. Como prometido, falei que ia estar pesando alguns. E ia estar mostrando a evolução deles. Para vocês perceberem aí, as asinhas deles já estão alguns empenados. Que é até uma semana que a gente está alimentando eles aqui. E está cuidando deles direitinho. Para nós estar tirando eles com 45 dias. Esse aqui é o peito duplo. E eu falei que a gente já estava acompanhando. Ele já está pesando 3 aqui para vocês verem. Eles chegaram com 80, 75 a 80 gramas. Vamos estar pesando. Zerada. Botando eles aqui. 130 gramas. Esse aqui está bastante pesado, viu gente? Quero que já vocês se inscrevam no nosso canal. Deixem seu like, nos ajudem. Só um momento bem aqui. Solta ele aqui de novo. Zerar. Zeradinho aí. Botar o rapaz de novo. E... 130 gramas. Novamente. Vou pesar só mais um. Zerada. Tentinho. E... 110 gramas. Então, depois da outra semana, provavelmente no sábado e no domingo, a gente vai estar pesando novamente. Tá bom? Quero que vocês se inscrevam no nosso canal. Deixe seu like. O primeiro vídeo que eu botei deles aqui, a gente atingiu 2.700 visualizações. E penso que... Deixe aí. Obrigado por aqueles que comentaram. Deixe seu like aí. Inscreva o nosso canal. Até a gente nos ajudando. Que até o abate desse espintinho, a gente esteja fazendo uma laje. Passando aquilo que a gente sabe. E a gente vai buscar para estar ensinando mais. E esse aí é um espintinho, tá? Morreu um. Tá? Eles gostam de dormir, que dá muito lado em cima do outro. E já morreu um. Mas esse aqui é tão forte. Vocês viram aí que eles estão pesando. Chegou aí 75, 60. No máximo 80 gramas. Estão pesando até 150 gramas alguns aqui. Provavelmente são os machos. As 500 são mais menor e mais... Maneira, né? Nos ajude. Inscreva o nosso canal. E nos abençoe aí para que o YouTube possa estar recomendando ele, né? E deixando seu like aí. Nos ajudando aí para que o canal venha a crescer. Venha atingir mais esse número de gente, mais pessoas que eu estou adquirindo conhecimento. E mostrando que dá uma renda familiar para complementar, né? Muitos que têm medo de construir, de fazer um lugar para eles. É tudo que é de palito. Depois eu vou estar mostrando. E mostrando na chácara lá como é que foi feito também. Com bastante economia, sem precisar muito de dinheiro. Tchau, tchau. Até a próxima.